É a impressão minha ou essa imagem está um pouco intolerante? Dizem que esse era o melhor tratamento medieval pra perda de cabelo. Mas como ninguém hoje tem a menor ideia do que diabos eles estão fazendo ali, hoje você tem a Manual pra te ajudar. É porque a Manual já tem ajudado homens no mundo inteiro a recuperar sua perda capilar com tecnologia de ponta. E ela é tão conceituada que só aqui no Brasil já ajudou mais de 100 mil homens. É por isso que eu tô sempre trazendo a Manual aqui pra vocês, porque calvície em homem é uma coisa normal. Por enquanto eu tô invicto, mas se os pelos começarem a cair manual no coco? E é óbvio que quanto antes você começar seu tratamento é melhor, mas ele também serve pra casos mais avançados. E é tudo muito simples. Em poucos minutos você responde algumas perguntas sobre sua saúde e aí um dos médicos especialistas vai avaliar sua resposta e indicar o melhor tratamento pra você. E o frete é grátis e a embalagem vem super discreta. Mas lembra que o tratamento é contínuo e você só começa a ver os resultados a partir do quarto mês. E pra você não perder tempo e começar logo o seu tratamento, se liga nesse presentão que eu vou te dar. É só usar o meu código pra você já ter 40% de desconto no seu primeiro pedido. É só clicar no link na descrição e aproveitar. O seu cabelo merece o cuidado da Manual. Oi, meu nome é Thiago Braga. Sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Você sabe muito bem que aqui no Brasão de Armas, geralmente eu faço vídeos resumidos, mas bem pesquisados e muito bem documentados. Eu não só coloco as fontes na tela, quanto eu também coloco as fontes na descrição com o link de cada livro ou artigo que eu usei pra você poder pesquisar depois. Tudo isso pra mostrar que minha pesquisa é bem séria e pra ajudar vocês também a expandirem cada vez mais o conhecimento de vocês. E foi exatamente isso que eu fiz com o meu vídeo destruindo os maiores mitos dos muçulmanos. E o feedback dele foi sensacional. 99,5% de likes. Mas aí eu vi alguns comentários de vocês aqui no meu canal dizendo que uma página de religiosos muçulmanos tinha respondido o meu vídeo. E aí como eu não conhecia nenhuma página de muçulmanos aqui no Brasil, eu fiquei curioso e resolvi dar uma olhada. E aí ao longo do vídeo vieram com as mesmas acusações típicas desses vídeos de resposta. Disseram que eu fiz um desserviço, que eu engajo no politicamente incorreto, que as minhas fontes são contestadas e que eu faço preconceito ocidental. E aí a estratégia principal deles é partir pro ataque pessoal. Como vocês podem ver no título do vídeo, me chamaram de anti-islâmico. E no vídeo a pessoa reage a uma coluna que eu escrevi na Gazeta do Povo. E sobra até pra vocês. Olha aí. E tem um monte de criança que assiste vocês, seus memes e, enfim, adultos também, adolescentes e jovens que não estudam nada de história. Ou seja, uma pessoa visivelmente alterada, que eu nunca vi na vida, fazendo ataques pessoais à minha moral, me chamando de anti-islâmico, fazendo um claro apelo emocional ao público pra gerar comoção e ainda pega o meu brasão de armas e coloca num cavaleiro sendo atacado por um muçulmano. Além de atacar o intelecto do meu público também. E é por causa de pessoas assim que a internet tá ficando essa nojeira. Eu não vou gastar mais um segundo com essas pessoas porque eu não tenho tempo pra isso, não. Mas qualquer um que tem um mínimo de honestidade vai ver que em nenhum momento do meu vídeo ou da minha coluna eu ataquei a religião islâmica. Porque em momento nenhum eu falei da religião islâmica e nem citei o Alcorão, nem Maomé, nem Alá, nem nada. Mas na cabeça desses caras aí, expor a brutalidade e intolerância dos muçulmanos medievais é a mesma coisa que atacar a religião islâmica hoje. Como assim, mano? Presta atenção como ele flagrantemente mistura a minha exposição histórica sobre as ações dos muçulmanos que viveram há mais de mil anos atrás com os muçulmanos de hoje que praticam a religião. Repara só como ele usa os verbos no presente. O muçulmano que é seguidor da sua religião da maneira correta que aplica os ditames do Alcorão sagrado que prevém a liberdade religiosa e tantas coisas isso é tudo um mito histórico. É a mesma coisa que você escreveu um texto sobre o mito do bom cristão se referindo às romantizações que muitos fazem das cruzadas. Ó Senhor, abençoe tua granada de mão com a qual podes explodir todos os seus inimigos em sua misericórdia. E aí aparece um cristão dizendo que o texto está atacando os cristãos de hoje e a religião cristã e que você está sendo anticristão. Isso é atestado de escrotice, cara. É, meus camponeses. Tempos estranhos esses. Por desonestidades flagrantes assim que eu não perco meu tempo vendo esse tipo de vídeo. Mas chega de ficar falando desse chororô todo que até eu tô ficando enjoado. Isso serve pra você também se um dia quiser ser criador de conteúdo. Ignore os haters que não crescem e siga com a sua vida. Mas como é a primeira vez que eu vejo alguém me atacando de anti-islâmico eu já resolvi fazer esse vídeo pra me resguardar de outros ataques pessoais que canais possam fazer. Por isso eu resolvi fazer esse documentário pra destruir de uma vez por todas esse mito do paraíso de Andaluzia que tem sido usado de maneira desonesta por agendas políticas e ideológicas nos últimos anos. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito útil tanto pra professores, estudantes e o público geral que queira compreender a realidade social e geopolítica da Península Ibérica durante os 700 anos de dominação muçulmana. Então por favor não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com o máximo de pessoas possível. Esse é o maior, mais completo e mais trabalhoso vídeo do canal. Então se você tava esperando um vídeo especial pra virar membro aqui está ele. Aliás, infelizmente ao longo do vídeo eu vou precisar mostrar alguns trechos desses reacts pra exemplificar algumas bizarrices ditas. Então me perdoem. E aí com esse chororô clichê de sempre eu fiquei até com preguiça de assistir o resto do vídeo. É aquela mesma pirraça de sempre quando você apresenta algumas fontes que vão contra os vieses daquelas pessoas eles já tentam logo invalidar. Mas aí você sabe o que eles fazem? Citam as fontes deles e ficam todos empolgados como se a partir daquele momento todas as outras fontes da academia fossem automaticamente canceladas. Ou seja fonte segura é só a deles. A dos outros é só preconceito ocidental. Então o negócio é o seguinte você que me conhece sabe que eu nunca vou fazer vídeo resposta aqui no Brasão de Armas. Aliás, se eu ficar fazendo vídeo resposta pra cada canal que fica me questionando e tentando me provocar eu não faço mais nada da minha vida. Então já disse e vou repetir eu nem me dou o trabalho. Dá logo uma entrevista aí fala que você não tem nada a ver com essa merda aí. Eu sou um criador sussa faço vídeos aqui de boa sem farmar em cima de treta com ninguém. É como o sábio poeta disse uma vez o homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Mas com tanta fake news por aí com negacionistas tentando de todo jeito esconder as atrocidades dos muçulmanos do passado eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra enfatizar ainda mais aqueles mitos que eu apresentei no meu vídeo anterior. Em outras palavras o que vocês vão receber aqui hoje é um bombardeio no bom sentido é claro dos estudos mais recentes e relevantes sobre o assunto além de mergulhar nas principais fontes históricas primárias do período. Mas nesse vídeo aqui eu prometo que eu não vou ser sarcástico embora eu tenha certeza que eu vou falhar miseravelmente. E só pra deixar bem claro aqui eu não tenho absolutamente nada contra o Islã contra os muçulmanos ou contra qualquer outra religião. Eu repudio qualquer preconceito contra qualquer grupo que seja. O nosso lance aqui no brasão de armas é passado história e a história dos muçulmanos na península ibérica é muito mais complexa e dinâmica do que esse mundo cor de rosa que querem fazer você engolir. E o simples fato de você dizer isso já te torna um anti-islâmico de extrema direita. Só que a cegueira ideológica de muitas pessoas impedem delas enxergarem o óbvio aqui. Eu estou mostrando apenas evidências históricas e não a minha opinião. Você que me acompanha desde o início aqui no brasão de armas sabe que meu objetivo aqui é mostrar esse outro lado da história que geralmente esses sites enviesados não querem te mostrar e esperam que ninguém vai aparecer pra contar esse outro lado feio pra você. Mas o Braguinha aqui ganha exatamente pra isso. E é aqui que o meu vídeo entra pra mostrar pra vocês com fontes e documentos fidedignos o que esses sites não vão te mostrar. Que os muçulmanos derramaram muito sangue e foram muito mais violentos e intolerantes do que muita gente quer que você acredite. Então é exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje. Vamos olhar autores redomados e citados na academia junto com as fontes históricas primárias mais importantes pra gente conseguir entender o panorama geral de como era realmente a interação entre muçulmanos e cristãos na Península Ibérica. Aliás, tem inscritos aqui no canal que dizem que essas páginas até excluem os comentários deles mesmo sendo críticas construtivas. Mas tranquilo, cada um tem a liberdade de fazer o que quiser no seu canal. Pra eles é muito melhor mostrar só o lado fofinho da história e criticar quem mostra o lado feio pra vocês. Aliás, acredita que essas pessoas até me acusaram de nunca ter lido o Alcorão porque se eu tivesse lido o Alcorão eu saberia que ele condena a violência contra os cristãos. É mesmo, é? Engraçado. Pela quantidade de cristãos que os muçulmanos mataram lá na Idade Média parece que eles também não liam muito o Alcorão não. Mas se alguém aí teve dificuldade pra entender o óbvio deixa eu te explicar aqui pra você. No meu vídeo eu nem perdi tempo dizendo que Maomé disse isso ou que o Alcorão diz aquilo. Porque saber o que Maomé ou Alcorão diz não poderia me interessar menos. Isso é religião e lembra que religião não se discute. Eu não perco nem meu tempo discutindo isso. Só tem duas coisas que me interessam aqui. História e as ações das pessoas. É por isso que eu coloquei no título do meu vídeo os mitos dos muçulmanos não os mitos do Islã. Infelizmente as pessoas que cometeram todas aquelas atrocidades professavam o islamismo portanto eram muçulmanos. Agora se você souber de uma lista assinada por anjos muçulmanos dizendo quem era muçulmano de verdade mesmo aí eu me retrato publicamente sem problema porque quem sou eu pra julgar quem era muçulmano de verdade quem não era. Mas do contrário eles continuarão na categoria de muçulmanos assim como os cruzados continuarão na categoria de cristãos. Quem sou eu pra julgar o cara lá se tava fazendo a vontade de alá ou não rapá? E falando em limites dá uma olhada nessa imagem aqui. Repara aí na imagem do cavaleiro. Ele tá usando meu brasão de armas e recebendo um carinho e o afago de um muçulmano com uma lança. Se isso aqui não foi evidência clara de que os muçulmanos eram pacíficos e tolerantes de verdade eu não sei mais o que pode ser. Então vamos ao ponto mais importante e complexo do nosso estudo aqui. O primeiro e o maior mito que eu quebrei no meu outro vídeo foi justamente o famoso paraíso de Andaluzia. Mas nem isso o cara conseguiu entender. Ou você diz que é um mito total ou você ataca aspectos mitológicos. Será que eu não fui claro no meu vídeo? Mito 1 eram pacíficos e tolerantes o paraíso de Andaluzia. Da próxima vez eu vou desenhar para ser mais claro. E aí eu vi mesmo que tem gente que acha que a península era tipo uma Rivendell ibérica. Andaluzia com elfos humanos anões e orques todos vivendo juntos em paz e alegria. O problema é alguém querer ser o orque nessa história. Mas então para confirmar essa belezura pacífica os apologistas adoram citar o tratado de Orihuela que foi assinado em 713 para justificar a bendita paz entre os mouros e cristãos. Como se aquele tratado fosse a prova divina e assegurada por Alá que durante todos os próximos 700 anos todos viveriam em paz e felizes ali. A ingenuidade de alguns chega a ser muito emocionante mesmo. Mas de acordo com os relatos que eu vou mostrar para vocês logo abaixo esse tratado já começou dando muito errado. Aliás vamos dar uma olhadinha em alguns pontos do tratado aqui ó. Aqui diz que eles não seriam coagidos que suas igrejas não seriam queimadas e nem seus objetos sagrados seriam retirados de seus aposentos. Vou ler de novo. Não serão coagidos suas igrejas não serão queimadas e nem seus objetos sagrados serão retirados de seus aposentos. Olha aí a prova definitiva através de um tratado que os muçulmanos e cristãos viveriam em paz por toda a eternidade. Lembra desse detalhe hein? É importante. E aí uma outra crônica que eles citaram nesse vídeo resposta para mostrar a maravilha de Andaluzia é a descrição de uma poetisa germânica chamada de Roswitha Gandersheim. Mas presta atenção no sentimento que ele fala porque vai até melhorar seu dia. Nas regiões ocidentais brilhava um belo ornamento do mundo. Uma cidade orgulhosa de seu recém-descoberto poderio militar. Uma cidade fundada por colonizadores espanhóis conhecida pelo famoso Número de Córdoba. Uma cidade rica conhecida por seus encantos esplêndida em todos os seus recursos transbordando em particular nas sete correntes do conhecimento e sempre conhecida por suas conquistas contínuas. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns detalhes importantes e inconvenientes sobre a Rosvitinha que essa página não te contou. Não saia daí. Só que você tem um pequeno problema nisso aí. A Roswitha escreveu essa crônica no século X e os outros mais de 200 anos antes dela e os outros 400 anos depois dela. Ou será que ela recebeu alguma inspiração divina para observar todos os 700 anos de dominação islâmica? Pegar recortes isolados de um período específico no tempo e desconectá-los diacronicamente de todas as outras fontes é só um errinho bem grosseiro só. Continuando com os argumentos favoráveis eles citam por exemplo uma mulher que era muito bem vista lá no mundo muçulmano e que ela era inclusive uma grande matemática. E eles fazem isso para mostrar a influência e o bom tratamento que as mulheres recebiam na Andaluzia. Eu só achei estranho uma coisa aqui. Eles não citaram nenhuma das fontes que dizem que muitas mulheres foram estupradas pelos muçulmanos. Mas é claro que eles vão dizer para você que isso é só fofoquinha palaciana. Mas calma que a gente vai chegar lá. Bom, agora que a gente apresentou alguns desses pontos positivos a favor do paraíso de Andaluzia e ao lindo comportamento inclusivo e tolerante dos muçulmanos na Península Ibérica vamos ouvir o lado da sofrência também, né? Afinal quem sofre também merece respeito e atenção. Vamos começar pelo começo. Uma das fontes que eu citei para derrubar o mito de que Andaluzia era um paraíso e que a realidade tende a ser decepcionante foi o doutor Dario Fernandes Moreira. Que eu estou proibido de usar nesse vídeo senão a página islâmica vai ficar magoada. Mas aí disseram lá que era um autor questionável aquele chororô bobo de sempre quando você expõe algo que vai contra o viés deles e aí a única coisa que eles tentam fazer é desacreditar as fontes que você apresenta. E é por isso mesmo que historiadores criticam este livro utilizado pelo Tiago e não recomendam. É apenas uma coletânea selecionada de radiografia cristã fontes duvidosas análises fantasiosas e exemplos ruins descontextualizados de uma sociedade complexa e única na Idade Média. Olha essa afirmação generalista de que historiadores não recomendam a obra é problemática, hein? Eles com certeza viram isso aqui na Wikipédia. Dá uma olhada aqui. E aí com essa crítica simplesmente desacreditam o autor. Mas ok. Vamos dar uma olhadinha aqui no Google Acadêmico e vamos verificar quantas fontes realmente não recomendam ele. A obra dele O Mito do Paraíso de Andaluzia tem 123 citações e lançou a obra em 2016 o que é um número expressivo para pouco tempo. Mas voltando para o professor Moreira quantas dessas 123 citações será que realmente criticam ele? Afinal de contas lembra que ele não é recomendado por historiadores e especialistas. Vamos clicar aqui em citações e ver a primeira que aparece. Muito bem. A mais relevante está logo aqui no começo. É a obra publicada pela Grande Cambridge que é um outro sinal de relevância muito importante também. E a obra é chamada Perseguição e Tolerância O Longo Caminho para a Liberdade Religiosa escrita pelos doutores Noel Johnson e Mark Koyama e que foi lançada em 2019 e já tem 118 citações e mesmo com tão pouco tempo de publicação. Ou seja foi publicada por uma das maiores universidades do mundo e ainda tem várias citações na academia. Mas será que os autores criticam o professor Moreira? A primeira referência que eles fazem ao professor Moreira está aqui no capítulo 8 na sessão 8.1 intitulada O Problema dos Conversos A Diversidade Religiosa na Espanha Medieval onde diz que a famosa convivência que governou logo cedo as três religiões abrahâmicas na Espanha Medieval e que provou uma medida de paz religiosa tem sido exagerada por eruditos modernos que buscam um exemplo islâmico de tolerância religiosa. Mas o artigo continua Os mouros nunca tiveram sucesso em conquistar completamente a Península Ibérica e permaneceram em um estado de guerra semi-permanente com os pequenos reinos cristãos. E em outros lugares sob domínio islâmico cristãos e judeus recebiam o estado de Dimes ou seja súdito não-muçulmano e que garantia a proteção a eles para continuarem praticando suas religiões em troca de altas taxas e restrições legais. E aí, está curtindo a liberdade no paraíso de Andaluzia? Mas não se desconcentre porque agora nós chegamos na parte onde eles citam de fato o professor Moreira. Como Moreira diz Peraí, os autores estão citando o tio Moreira e não criticando? E logo a obra mais relevante citada entre as que citam o tio? Peraí, deve ter alguma coisa errada aqui, não é possível. E no parágrafo abaixo a obra cita positivamente Moreira de novo? E nas notas do capítulo 14 de novo? E os autores continuam citando o doutor Moreira e explanando sobre o paraíso de Andaluzia. Insultos a Maomé ou ao Islã eram violações do pacto de proteção garantido aos dimes. Além disso, o estudo diz que apenas na metade do século IX uma série de perseguições contra cristãos causaram a morte de pelo menos 50 indivíduos. E dizem ainda que esse sistema de repressão religiosa era parte do sistema geral de controle. Mas essa página muçulmana aí deve achar que esses são mais dois fofoqueiros duvidosos. Afinal de contas, eles citaram o professor Moreira que adotou em fofoca. A Cambridge já foi melhor, hein? Tá vacilando, hein, Cambridge? Mas vamos continuar a nossa busca aqui e olhar a segunda obra mais relevante em citações que cita o professor Moreira. É a obra Cominho, Camelos e Caravanas, uma odisseia de especiarias que tem 68 citações e também publicada pela renomada Universidade da Califórnia. E já na introdução eles citam o mito do paraíso de Andaluzia, justamente para mostrar as relações tensas entre judeus e muçulmanos e está aqui a referência 11 da nota de rodapé, minha gente. Olha só quem eles estão citando aqui. Logo, as duas maiores referências que citam o professor Moreira estão justamente recomendando o professor. Agora vamos para a terceira fonte mais relevante que cita o professor Dario. É a obra Cefardismo, História Judia Espanhola e a Imaginação Literária Moderna. Os autores citam o livro do professor Moreira como referência e não fazem nenhuma crítica. e a gente poderia continuar aqui com dezenas de outras fontes. Mas a página islâmica disse que tem um outro problema com o tio Moreira. Esse livro, O Mito do Paraíso de Andaluzia, que ele cita do Dario Fernandes Moreira, até hoje, esse livro já tem alguns anos, até hoje esse livro não ganhou uma tradução espanhola. Por que será se o autor ele mesmo é espanhol? Por que esse livro só tem em inglês? Por que ele não tem uma tradução espanhola? Porque assim, se esse livro começasse a ser circulado na Espanha, o próprio autor sabe que ele iria virar pó de tanta análise negativa que ia existir sobre isso. Caramba! Não tem edição espanhola, é? Não que eu esteja duvidando dele, mas deixa eu confirmar aqui. É o Mito del Paraíso de Andaluzia. Autor, Dario Fernandes Moreira, edição espanhol, idioma espanhol, data da publicação 11 de maio de 2018. Hum, 19, 20, 21, 22, 23. A edição espanhola já tem 5 anos de publicação e com uma nota de 4,4 pelos usuários. Estranho! A impressão minha ou o livro do tio Moreira tem uma tradução espanhola, sim. Até hoje esse livro não ganhou uma tradução espanhola. Por que será que ele iria virar pó de tanta análise negativa que ia existir sobre isso? Mas é claro que como toda obra relevante ela também vai ser suscetível a críticas. Afinal de contas críticas fazem parte do desenvolvimento acadêmico. E a maior crítica desse livro vem da professora S.J. Peirce no seu artigo O Mito do Mito do Paraíso de Andaluzia. Mas vamos dar uma checada juntos aqui no artigo dela no Google Acadêmico também. Ela lançou sua crítica em 2020 e tem só 7 citações. Mas é óbvio, né? Um dos argumentos tops que ela usa para refutar o professor Moreira é que ele usa argumentos que apoiam a extrema direita. E aí você já imagina o porquê do artigo dela não tem muita relevância acadêmica, né? Mete política ideologia e partidarismo no artigo dá ruim mesmo. Mas enfim algumas pessoas acham que só porque viram algumas críticas contra um artigo que ele está invalidado por completo. Mas lembra da historiadora que eles citaram para confirmar o paraíso de Andaluzia? Olha aqui. A historiadora Maria Rosa do local em seu livro O Ornamento do Mundo como muçulmanos judeus e cristãos criaram uma cultura de tolerância da espéria medieval dizem para ela como para muitos que tomaram conhecimento da cultura andaluzia na Idade Média de primeira mão ou de longe através de uma tradução produzida lá ou de um poema cantado por seus renomados bardos o brilho daquele mundo e a luz que lançava ao resto do universo transcendiam as diferenças religiosas. A professora Maria Rosa Menocal e seu grande livro O Ornamento do Mundo e se eles estão citando a professora com certeza eles checaram antes para saber que os historiadores a recomendam certo? Vem aqui mais perto para te contar Errado Está cheio de historiadores que não recomendam a professora Maria O que? Vai dizer que eles não te contaram isso também? Mas não tema o Braguinha vai te contar tudo O livro Espanha é uma história única publicado pela Universidade de Winscombe diz que o livro de Menocal é um dos maiores expoentes do mito de Al-Andaluz que tem sido propagado nos últimos 150 anos A obra Pós-vida de Al-Andaluz na Ibéria muçulmana traça uma linhagem de escritores nostálgicos apologistas ao mito de Andaluzia e cita Menocal entre esses autores que criam novas versões dos mitos cercando Al-Andaluz O artigo do doutor William Granara chamado Nostalgia diz que essas análises são menos uma dialética do que foi contra o que é do que uma dialética entre o que é e o que deveria ser e é isso que compele esses mitos a serem criados e recriados vez após vez O livro Religiões Abrahâmicas nos Usos e Abusos da História diz que outro bom exemplo de sacrifício da acuidade histórica para o bem do diálogo interreligioso e ótica política é a obra Ornamento do Mundo da professora Maria Rosa Menocal e diz que o livro de Menocal não é baseado em pesquisa histórica mas em melancolia romântica e continua sua crítica dizendo que muitos livros devotados a mostrar os pontos altos da coexistência abrahâmica são predicados na necessidade contemporânea de encontrar um precedente histórico e conclui sua crítica dizendo que a nobre mentira de passar por alto eventos e ações para uma boa história ecumênica no presente é um dos vários padrões de discursos associados empregados por religiões abrahâmicas muitos afirmam que se baseiam em evidências históricas mas elas são pressionadas para se encaixar num contexto e ele conclui mandando na lata e assim nós presenciamos a criação de uma série de mitos históricos é exatamente isso que a Maria Rosa Menocal fez e essas páginas por aí divulgam cegamente sem o menor compromisso com rigor histórico porque é positivo para a narrativa deles deixa eu esperar um pouquinho aqui o artigo Convivência e Seus Descontentes A Vida Interreligiosa em Al-Andaluz publicada pela Cambridge e escrita pela doutora Ana Akazoi expõe que a obra Ornamento do Mundo é rejeitada por eruditos da Península Ibérica Medieval principalmente porque ela perpetua a utopia que Gilles Tremelê chamou de Terra dos Mouros palavras da autora tá? Não minhas Menocal retrata uma sociedade tolerante na Espanha muçulmana selecionando tendenciosamente perspectivas de materiais históricos e que ela não apresenta nenhuma evidência para apoiar sua descrição da tolerância como um valor na Espanha muçulmana isso é que é plot twist hein minha gente e talvez a obra mais relevante de todas estraçalhando esse mito apresentado por Maria Rosa é a obra Comunidades da Violência Perseguição de Minorias na Idade Média escrita por David Nirenberg e publicada pela Universidade de Princeton aqui o autor deixa claro que o debate sobre o termo convivência é um dos mais acalorados na historiografia espanhola o termo foi criado pelo filósofo espanhol Américo Castro em sua discussão sobre os efeitos da coexistência de judeus muçulmanos e cristãos na cultura espanhola e Nuremberg diz que certos historiadores têm romantizado o conceito na conclusão da sua obra ele diz que a violência foi um aspecto central e sistêmico da coexistência das maiorias e minorias e não a sua antítese pacífica violência pegou seu significado na coexistência não em oposição a ela e concluindo ele diz que períodos de violência generalizada estavam ligados a períodos de tempo e espaço mas eles eram precedidos envolvidos e estruturados na violência cotidiana estratégica controlada e estabilizadora e ele diz que nós não podemos compreender o que era violência medieval se nos concentrarmos apenas nos momentos cataclísmicos e ignorarmos esse fato básico não podemos ignorar as continuidades e descontinuidades dos períodos que os precederam e sucederam bom e agora eu até poderia dizer para vocês que historiadores não recomendam a Maria Rosa pela fantasia mentirosa que ela cria mas esse seria um argumento de autoridade bem infantil da minha parte mas o fato é que o rigor acadêmico da obra dela citada como referência por aquela página islâmica é contestado agora vê como são as coisas me acusaram de usar uma fonte questionável e eles mesmos usam uma fonte questionável agora lembrei até de um sábio ditado nordestino pau que dá em chico dá em francisco e tá aí o problema de você querer fazer um vídeo resposta querendo expor e corrigir os outros você pode acabar dando um tiro feio no pé por isso que eu prefiro fazer meu trabalho e que se dane o dos outros então com esses esclarecimentos importantes com as fontes que eu uso nos meus vídeos vamos agora mergulhar nas fontes primárias porque é justamente aqui que a sofrência rola solta meu amigo a pioneira de todas as fontes primárias do período são as crônicas mozarábicas ou as crônicas de 754 e portanto é o registro mais próximo que temos da época em que a invasão islâmica aconteceu e uma das primeiras descrições que essas crônicas mozarábicas mostram pra gente que inclusive eu tenho ela aqui traduzida no meu computador por completo falam justamente que o califado era um reino selvagem mas será que eles escreveram certo isso aqui mesmo minha gente porque segundo essas páginas muçulmanas por aí eles deveriam ter chamado de o reino do céu afinal de contas Andaluzia era melhor que Rivendell Andaluzia parei mas de acordo com essas crônicas o negócio estava feio por lá porque eles denunciam de maneira clara os sarracenos e deixa claro que eles eram encarados como invasores e forasteiros e não como parte da população local e a crônica diz os sarracenos estabeleceram seu reino selvagem na Espanha especificamente em Córdoba anteriormente a Sé Patrícia e a mais opulenta das cidades a cidade acostumada a dar as suas primazias para o reino dos visigodos e o autor das crônicas é ainda mais direto ao dizer enfaticamente quem causou a espanhá e ruínas ou a ruína da Espanha abre aspas quem pode relatar tais adversidades quem pode enumerar tais desastres terríveis mesmo se cada membro fosse transformado em língua estaria além da capacidade humana expressar a ruína da Espanha e seus grandes males deixe-me resumir tudo para o leitor brevemente deixando de lado todas as desgraças que este mundo cruel apresenta em todas as suas regiões desde Adão o mesmo que historicamente a cidade de Troia sentiu quando caiu na qual Jerusalém sofreu quando caiu como predito pelos profetas da qual Babilônia trouxe de acordo com as escrituras pela qual finalmente Roma atravessou agraciada pela nobreza dos apóstolos mártires tudo isso e ainda mais a Espanha antes tão prazerosa e agora entregue à miséria resistindo tanto para a sua honra quanto para a sua desgraça e aí tá curtindo a liberdade no paraíso de Andaluzia? mas o problema meu amiguinho é que eu tenho muito mais fontes primárias para mostrar para vocês ainda e agora é o rei Afonso X de Castela que descreve para a gente na história da Espanha justamente sobre a violência e o desrespeito religioso dos mouros com a religião cristã ele diz o seguinte os santos olhos e os livros e as coisas que eram honradas pela cristandade tudo foi espalhado e descartado os inimigos devastaram a terra queimaram as casas mataram os homens queimaram as cidades as árvores as vinhas e tudo que encontraram verde cortaram tanto cresceu esta praga que não restou na Espanha nenhuma boa aldeia ou cidade que não foi queimada ou derrubada ou tomada pelos mouros e as cidades que não puderam conquistar enganaram-nas e conquistaram-nas com falsos tratados estranho? parece que os muçulmanos não eram muito bons em cumprir tratados não, né? então de acordo com as palavras do próprio rei Afonso X de Castela mesmo depois de tanto tempo dos muçulmanos estando na Península Ibérica eles ainda eram considerados de acordo com ele próprio abre aspas inimigos então aí está mais uma fonte primária confirmando e ratificando que de fato a Península Ibérica mesmo depois de tantos séculos continuava fragmentada étnica cultural e religiosamente mas é claro que você não precisa acreditar nessa fonte afinal de contas ela deve ter sido escrita por um rei medieval de extrema direita e deve ser só mais um discurso de ódio desses cristãos medievais e lembra que as únicas fontes que valem são aquelas que falam bem dos muçulmanos e mostram o paraíso em Andaluzia só que o problema é que essa mesma atitude desrespeitosa e violenta contra a fé cristã é confirmada por fontes islâmicas também outro cronista muçulmano chamado Ibn Hayam na sua crônica Muktabis de inícios do século XI descreve uma famosa série de decapitações do fosso que teria acontecido no ano de 797 na qual 700 homens da nobreza de Toledo foram massacrados e as pessoas da cidade ficaram impressionadas pela catástrofe que os humilhou por muito tempo palavras de um próprio cronista muçulmano e o pior é que tem crônicas tanto de cristãos quanto de muçulmanos dizendo que poucas décadas mas depois massacres maiores e mais sangrentos ainda aconteceram aliás você nunca ouviu falar da revolta de Araba ou não? ela aconteceu apenas 20 anos depois daquele outro massacre que 700 toledanos morreram inclusive esse segundo massacre foi registrado pelo mesmo cronista islâmico Ibn Hayam o que? vai dizer que essas páginas muçulmanas detentoras da sabedoria não contaram isso pra você mas não tema o Braguinha tá aqui pra contar tudo pra você na obra do professor Robert Gleave chamada Violência no Pensamento Islâmico do Alcorão aos Mongóis publicada pela Universidade de Edimburgo vemos a descrição dessa revolta em detalhes bem vívidos ele nos diz que sob o terceiro Emir Omíada Al-Hakam I os toledanos ressentiram a presença das suas tropas na cidade reclamando do tratamento que davam as mulheres e crianças então o Emir construiu uma fortaleza para o exército Omíada na área da cidade onde os soldados ficariam isolados da população de Toledo embora a tendência para a rebelião continuasse e aí como que você acha que os muçulmanos lidaram com a perspectiva de uma rebelião? massacraram centenas de nobres de Toledo só que mesmo assim a população toledana continuou resistindo e eles iniciaram a revolta de Córdoba que aconteceu pouco tempo depois daquele massacre e aí meu amiguinho nós temos uma outra descrição violenta brutal e sangrenta sobre como os muçulmanos lidaram com aquela revolta e o autor diz que o registro mais completo desse massacre está na crônica Muqtabes escrita pelo muçulmano Ibn Hayyam que diz o seguinte a rebelião da população vivendo no subúrbio da Secunda no banco de Guadalquivir do lado oposto do palácio foi reprimida pelas tropas do Emir que não apenas matou os rebeldes mas também os perseguiu em suas casas para que os rebeldes temessem a segurança das suas famílias enquanto os soldados saqueavam suas propriedades e desonravam as mulheres mas peraí agora já não estou entendendo mais nada lembra do tratado de Orihuela que eles assinaram dois anos depois da invasão ali não dizia que eles não tocariam nos lugares sagrados dos cristãos agora eu fiquei confuso cristãos e muçulmanos dizendo que os muçulmanos atacaram e pilharam os lugares sagrados dos cristãos sendo que o tratado lá dizia que eles não podiam fazer isso mas calma é claro que os cristãos lá que devem ter se comportado mal e por isso tiveram que sair invadindo as igrejas e quebrarem tudo saquearem as cruzes e jogarem os livros fora então esses cristãos devem ter merecido o mesmo agora imagina o terror que isso ficou na cabeça dos cristãos depois dessa série de decapitações e como isso deve ter afetado demais a percepção deles em relação aos muçulmanos e o medo em lidar com aquele inimigo tá os líderes islâmicos da península ibérica reprimiam rebeliões brutalmente e e? é, esses assassinatos em massa não provam nada não o fato de terem revoltos acontecendo com frequência o governo tendo que assassinar brutalmente milhares de pessoas que se rebelavam e mesmo assim as pessoas continuavam se rebelando e continuavam sendo assassinadas aos milhares as pessoas se rebelavam e eram mortas porque tinha muita paz e tolerância lá no paraíso de Andaluzia né? agora quatro fontes primárias duas cristãs e duas muçulmanas nos contam detalhes semelhantes do terror causado pelos muçulmanos liderados por Al-Rahman III que tentava conquistar os reinos norte de Leão e Navarra e que tinham fortificado sua fronteira sul contra a invasão na chamada campanha de Moês por volta de 920 onde os muçulmanos tentavam conquistar os condados ao norte da península no livro Moorish Spen do professor Richard Fletcher ele nos conta que a tragédia foi tão grande que ambos os lados resolveram relatar o mesmo evento e encontrar fontes cristãs e muçulmanas narrando o mesmo evento é algo raro de acontecer então de acordo com um monge do monastério de San Juan de la Penha ocorreu um grande massacre dos cristãos já outro disse que por causa dos nossos pecados muitos caíram lá mas curiosamente quem conta em detalhes a carnificina e brutalidade que aconteceu lá são os próprios muçulmanos de novo o cronista Ibn Hayan conta a narrativa deixada por Al-Razi sobre a campanha no ano de 920 aconteceu a campanha de Al-Nazir contra o território inimigo ele liderou de sua capital em pessoa bem no coração da terra inimiga um guerreiro em uma causa santa ele penetrou profundamente no território inimigo devastando-o completamente destruindo as fortalezas de Osman e San Esteban e muitos monastérios e igrejas os governantes bárbaros de Leão e Sancho Pamplona assistidos por seus vassalos e vizinhos infiéis vieram fazer batalha ao exército inimigo e os combatentes eles foram mortos pela espada mais de 500 nobres e cavaleiros e outra crônica muçulmana relata detalhes ainda mais terríveis Ibn Saeed diz que havia mais cabeças do que as mulas podiam carregar de volta para Córdoba onde elas seriam espetadas em estacas em volta das muralhas da cidade e o mesmo cronista Al-Razi conta detalhes violentos sobre a conquista de Córdoba pelos muçulmanos no século VIII quando os muçulmanos tomaram Córdoba eles dividiram a principal igreja da cidade e que era conhecida como a igreja de São Vicente ah legal né pelo menos eles dividiram a igreja um bom começo não acha mas calma que ainda não acabou ele continua na metade que ficou com os muçulmanos eles construíram uma mesquita para as orações de sexta-feira e a outra metade ficou com os cristãos como o único lugar de adoração permitido a eles já que todas as outras igrejas dentro e fora da cidade foram imediatamente derrubadas agora eu tenho a leve impressão que essa página muçulmana nunca te contou esses detalhes chatos e o pior ainda vão relativizar que isso acontecia nos reis cristãos também mas isso só confirmaria para mim e para você que não tinha paraíso nenhum de tolerância lá nem cristão e nem muçulmano todas as rebeliões guerras estupros massacres destruição de igrejas livros cruzes revoltas de muçulmanos contra muçulmanos de cristãos contra muçulmanos guerra civil e a guerra sangrenta para retomar os territórios das mãos dos muçulmanos ao longo de todos os 700 anos são provas científicas inquestionáveis que o dia a dia em Al-Andaluz durante o domínio muçulmano era um verdadeiro inferno isso é história científica e comprovada portanto pegar meia dúzia de nomes de cristãos ou judeus que tiveram algum cargo importante para justificar essa tolerância muçulmana é um abuso com a história dos que viveram naquela época mas é aquilo né para quem tem um martelo tudo é prego mas é exatamente isso que a página islâmica fez no vídeo resposta e aqui nessa postagem minha gente ele pegou o exemplo de recemundo que foi um diplomata cristão no califado adomida para mostrar a tolerância muçulmana em Al-Andaluz abre aspas diante do exemplo do bispo recemundo podemos ver claramente até que ponto um não muçulmano poderia chegar na escala social dentro da Espanha islâmica o caso de recemundo não é uma exceção de cristãos sendo diplomatas e emissários dos califas de Al-Andaluz porém é certamente o melhor documentado servindo como um grande exemplo da possível convivência pacífica entre as três religiões abrahâmicas e tem vários erros só nesse trecho aqui primeira coisa na bibliografia eles citaram o livro Moorish Spen do Richard Fletcher mas com certeza eles não leram o livro todo ou só pegaram trechos convenientes para apoiar a narrativa do texto porque a conclusão do professor contradiz claramente os argumentos deles no texto de que esse mundo é um grande exemplo da convivência pacífica entre as três religiões abrahâmicas olha só o que o professor diz aqui no capítulo 9 o testemunho daqueles que viveram os horrores da conquista berbere da fitna andaluza do início do século 11 da invasão almorávida para citar apenas alguns episódios perturbadores provam que é mentira a verdade histórica simples e verificável é que a Espanha mourisca era mais frequentemente uma terra de turbulência do que uma terra de tranquilidade esse mundo é um grande exemplo da convivência pacífica entre as três religiões abrahâmicas e o professor Fletcher ainda faz uma crítica pesada a uma coluna feita pelo escritor Anthony Burgess ao jornal Independent sobre a queda de Granada em 1492 que tem o mesmo discursinho fantasioso que essa página islâmica propaga o magnífico Emirado de Córdoba onde a beleza tolerância aprendizado e boa ordem prevaleceram era apenas uma memória mas agora tirem as crianças da sala porque o professor Fletcher vai entrar em modo berserker meu amigo beleza? sim uma boa quantidade dela aqui e ali tolerância? pergunte aos judeus que foram massacrados em 1066 ou os cristãos que foram deportados pelos almorávidas para o Marrocos em 1126? aprendizado? fora dos círculos fechados da corte ninguém via nada demais boa ordem? entre os tribais briguentos berberes? ou os turbulentos rebeldes mu-alad como Ibn Rafsun? ou os estadecos taifas do século XI? ou os fundamentalistas marroquinos que os sucederam? meus amigos alguém para o tio Richard que ele está descontrolado e ele ainda faz uma denúncia política e ideológica que essas pessoas fazem ao interpretar a história nas condições culturais que prevalecem no ocidente hoje o passado precisa ser vendido e para ser um sucesso de vendas ele precisa estar numa embalagem bonita mano do céu aí ele já está chutando cachorro morto já esse mundo é um grande exemplo da convivência pacífica entre as três religiões abrahâmicas mas a Espanha mourisca não era uma sociedade tolerante e iluminada nem no seu período mais destacado esse mundo é um grande exemplo da convivência pacífica entre as três religiões abrahâmicas e criticando esses autores e essa visão romântica da tolerância e da inclusão muçulmana em A Onda Luz agora ele dá o golpe de misericórdia meu amigo nostalgia é o inimigo do entendimento histórico esse mundo é um grande exemplo da convivência pacífica entre as três religiões abrahâmicas é minha gente isso é que é levar uma pernada da própria fonte além disso os cristãos ainda eram discriminados como cidadãos de segunda classe como mostra o professor Paine no seu livro Spain A Unique History durante o século VIII quando o sistema islâmico foi consolidado nenhuma nova igreja podia ser construída algumas das igrejas restantes foram convertidas em mesquitas atividades religiosas fora das igrejas eram proibidas no século IX os cristãos e judeus tinham que usar uma roupa para identificá-los não tinham direitos iguais não tinham o mesmo padrão de vida tinham que pagar impostos mais altos e eram submetidos a grande discriminação nas palavras do professor Paine os cristãos tinham permissão para sobreviver então para sair desse status discriminatório de segunda classe muitos cristãos preferiam se converter ao islamismo como mostra a obra Christians in Now Andaluz de 711 a 1000 conversão não parecia ser uma questão de consciência individual mas de integração social Bouliet descreve um convertido da seguinte forma alguém se convertia ao islamismo por recitar um credo em uma língua que ele podia nem entender e sem entender muito bem do que estava implícito aprendia novas práticas rituais usava roupas árabes e adotava um novo nome árabe desta forma ele mostrava que se separava de sua antiga comunidade religiosa para se fazer aceitável para os muçulmanos em sua vizinhança e a autora ainda mais direta agora expondo a posição excluída do cristão na sociedade muçulmana de Al-Andaluz nem na Espanha Islâmica nem na tribal Al-Andaluz havia espaço para os cristãos terem qualquer função exceto os convertidos para o islam e clientes para os novos governantes cristãos eram excluídos da sociedade islâmica para terem qualquer oportunidade eles tinham que se converter ao islamismo para isso ou seja não podiam ser cristãos minha gente gostou da tolerância muçulmana em Al-Andaluz? e eles ainda colocam essas fontes que contradizem completamente a tolerância e convivência entre as três religiões que eles citam no texto como assim mano? não leram simplesmente não leram é aquilo meu amiguinho ou se convertiam ou continuavam sofrendo como povos de segunda classe discriminados na sociedade é uma verdade inconveniente essa ou seja a esmagadora maioria da população se converteu ao islamismo para ter uma vida melhor e mais digna e sair daquela casta rebaixada e explorada dos dimes e a obra Create na World Economy diz que muitos cristãos escolhiam a possibilidade de se converter ao islam para escapar dos impostos enquanto outros fugiam para o norte e aquele clima de paz política através da qual muitas pessoas estavam se convertendo ao islam e se arabizando culturalmente terminasse ter que se converter para não ser explorado ou fugir parece uma paz política para você? então imagina que a paz política que os cristãos estavam sentindo em pagar o dobro de impostos era uma maravilha lá e o professor Fletcher confirma exatamente isso aqui a conversão para o islam não se deu por pressão missionária mas por forças sociais nas cidades especialmente a conversão para o islam poderia abrir portas para todas as oportunidades de emprego e o mesmo aconteceu quando os impérios europeus dominaram o mundo e milhares de pessoas adotaram o cristianismo uma vez que as pessoas perceberam que o establishment islâmico ou qualquer outro chegou para ficar eles se convertiam e o processo reverso de desmoralização desse sistema levava as pessoas para o outro e conclui que foram forças como essas que levaram a conversão de Al-Andaluz para o islam e o cara ainda tem coragem de dizer que as conversões estavam rolando de boa naquela paz política todo mundo trocando Jesus por Maomé só porque achavam ele mais da hora que necessidade os cristãos tinham para se converter para o islamismo tinham tudo na mão tinham os mesmos direitos eram tratados como iguais pagavam até os mesmos impostos que os muçulmanos se isso não é zombar da história e vida das pessoas eu não sei mais o que pode ser você não tinha naquela altura nenhum estado no qual você podia colocar numa figura de poder uma pessoa que não fosse da mesma religião da dominância social só no mundo islâmico é mesmo é mas a história de Portugal diz que você está muito por fora o professor Geraldo Dias membro fundador do Instituto da História Moderna da Universidade do Porto na sua obra As Religiões da Nossa Vizinhança diz que desde a fundação do Reino de Portugal já tinha judeus nos mais altos cargos da corte algumas famílias judaicas ficaram célebres na nossa história pela proximidade que tiveram com a corte os judeus da corte e cito os nomes de famílias mais importantes como os abravanéis guedelhas navarros e negros e alguns dos seus membros foram almoxarifes ou seja um funcionário real responsável pela cobrança e arrecadação de impostos para a coroa o equivalente hoje ao ministro da fazenda aponte-se a título de ilustração Iarria Ben Iarria recebedor das rendas públicas do primeiro rei de Portugal Afonso Henriques seu filho Iosef Ben Iarria foi almoxarife Mor do rei Dom Sancho I o rei Dom Fernando nomeou Judá Ben Maneir como rabino Mor e almoxarife dele o judeu Abraão Zacuto foi astrônomo do rei Dom João II e escreveu o famoso Almanac Perpétum Celestium Motum Você não tinha naquela altura nenhum estado no qual você podia colocar numa figura de poder uma pessoa que não fosse da mesma religião da dominância social só no mundo islâmico Desde a fundação de Portugal os judeus eram confiados nos mais altos postos da administração e no século IX o imperador Carlos Magno nomeou Isaac o judeu como diplomata de prestígio em uma missão ao império abássida que resultou no fortalecimento das relações entre os dois impérios e como prova do sucesso da sua missão Isaac em pessoa levou um elefante de presente dado pelo califa e o elefante ganhou até nome Abu Abbas judeu importante esse hein Você não tinha naquela altura nenhum estado no qual você podia colocar numa figura de poder uma pessoa que não fosse da mesma religião da dominância social só no mundo islâmico se pesquisasse um pouco mais não dava um mole desse agora quando o assunto era muçulmanos aí não tinha conversa mesmo não e nessa altura do nosso estudo você já deve estar imaginando o porquê né será que tem alguma coisa a ver com o fato dos muçulmanos terem invadido a terra deles primeiro terem destruído seus campos e suas casas terem derrubado suas igrejas terem destruído os livros sagrados terem forçado impostos altíssimos terem reduzido os a cidadãos de segunda classe terem estuprado mulheres cristãs em suas próprias casas terem decapitado crucificado e matado dezenas de milhares de pessoas ao longo de séculos não acho que nada disso seja motivo não os cristãos que eram intolerantes mesmo mas para o professor Christian Sanner no seu livro violência religiosa na construção do mundo islâmico foram esses momentos de violência brutais iniciados pelos muçulmanos contra os cristãos que fez com que o antagonismo entre eles tomasse proporções catastróficas nos séculos seguintes mas cuidado com esse livro porque a página islâmica não gosta dele disse que é só um panfleto que não vale nada porque fala sobre mártires cristãos mas alguém poderia explicar para eles que o estudo da geografia não se trata de confirmar se os mártires morreram pela fé de verdade ou não ou se eles morreram daquele jeito ou não ou se eles existiram mesmo ou não o estudo da geografia busca entender através de fontes primárias a mentalidade e a história social dos cristãos da época e a sua visão nesse conflito entre muçulmanos e cristãos e que são real ou alegoricamente representadas através das histórias dos mártires essas histórias faziam parte da vida dos cristãos da época então o estudo da geografia é mais uma peça importante nesse quebra-cabeça gigantesco que é a história medieval e só ignora o valor dessas fontes quem troca o estudo sério e completo da história para defender suas ideologias ah e dá uma olhada rápida aqui a universidade de Princeton e Oxford em conjunto publicaram esse panfleto que não tem valor histórico nenhum pelo jeito Oxford não tem mais professores não hein só panfleteiros mas não tema o texto tem outro errinho feio o caso de Recemundo não é uma exceção de cristãos sendo diplomatas e emissários dos califas de Al-Andaluz assim o único problema desse argumento é que ele é uma besteira total o artigo curtuba algumas reflexões críticas sobre o califado de Córdoba e o mito da convivência escrito pelo professor Eduardo Manzano Moreno destrói essa generalização flagrante e ele mesmo cita o exemplo de Recemundo nisso ele diz que as pessoas justificam a participação de judeus e cristãos nas cortes muçulmanas citando o judeu Hasdai Shaprut que era secretário na corte de Al-Haman III e o cristão Recemundo bispo de Elvira que foi nomeado para missão diplomática pelo califado e ele diz um detalhe importantíssimo agora a maior parte das informações que temos sobre os cristãos e judeus estão dentro dos registros muçulmanos e não nos registros cristãos e judeus e esses registros são extremamente escassos e o professor diz que esses são os maiores registros que temos sobre as sociedades judias e cristãs na época do califado omida e agora ele faz uma pergunta de retórica destruidora de narrativas enviesadas aqui é correto falar de tolerância na sociedade andaluzia só porque Shaprut e Recemundo desempenharam papéis de destacada atividade intelectual estudando estritamente esses dados é difícil pensar assim esse mundo é um grande exemplo da convivência pacífica entre as três religiões abrahâmicas e o professor volta a fazer uma crítica dessa visão elitista e oportunista da história o famoso epigrama atribuído ao judeu Dunash Ben Labrat deixe seu jardim ser os livros dos piedosos seu paraíso os escritos dos árabes dizendo que depoimentos como esse são os que fazem correr rios de tinta na comemoração de uma sociedade que consegue fazer com que um escritor judeu se mostre apreciador do legado árabe no entanto um estudo mais honesto deve colocar as coisas em sua justa medida e foi exatamente esse erro denunciado pelo professor Manzano que essa página islâmica fez aqui generalizou a tolerância com exemplos isolados e raros aliás outra obra importante rebate essa ideia dessa festa de cristãos nas cortes muçulmanas o livro Christians in Al-Andalus de 711 a 1000 diz que cristãos de Al-Andalus vivendo do lado errado da fronteira foram relegados apenas a uma nota de rodapé na história de Al-Andalus historiadores árabes não tinham interesse em escrever sobre a população nativa e viam poucos motivos para se referir a eles poucos cristãos foram referidos por nome muitos adotaram nomes arábicos e só podem ser reconhecidos por causa de títulos como conde ou bispo como é exatamente o caso de esse mundo e agora vem o cheque mate esses nomes são personagens menores nas histórias dos governantes árabes que governaram Al-Andalus na conquista e no califado Omeda que seguiu esse mundo é um grande exemplo da convivência pacífica entre as três religiões abrahâmicas aliás nesses vídeos respostas aí a pessoa caiu no mesmo erro de novo olha aí e assim era uma sociedade multicultural portanto mais tolerante porque é muito difícil sociedades fechadas e homogêneas atingirem todo aquele nível aquele pico de desenvolvimento por isso que muitas pessoas sempre retrataram historiadores inclusive que Andaluzia era um paraíso sabe qual é o problema desse argumento é ele existir ele usa a mesma receitinha de bolo solado da Maria Rosa Menocal para explicar o paraíso de Andaluzia e os grandes avanços científicos e arquitetônicos a própria Maria diz exatamente isso no epílogo do seu livro ao Andaluz também permaneceu como uma grande memória reverenciada de uma época em que o mundo islâmico estava no auge de muitas maneiras e sempre o entendimento de que em grande medida isso foi por causa da tolerância que exibia em relação às outras comunidades religiosas e outras culturas olha que fofinho gente mas olha aqui o professor Eduardo Manzano Moreno estragando a festa dos caras mas chegando esse argumento furado estes e outros dados não nos permitem certamente qualificar de tolerante a atmosfera social do califado de Córdoba o recurso da violência era um elemento sempre latente na sociedade andaluzia e podia ser aplicado de formas e circunstâncias muito variadas a extraordinária produção intelectual e artística gerada por aquele califado se explica não pela existência de um ambiente de tolerância mas pelo aumento de recursos gerados nessa época e dos quais os califas omíadas e seus cortesãos eram grandes beneficiários ainda bem que tem professor Moreno para explicar o óbvio para esses caras pelo amor de Deus mas vamos falar sério aqui seria muito legal ver um palácio ser construído com tolerância e não com grana aliás o próprio professor Brian Catlus que a página islâmica cita como referência discorda do termo convivência e diz que o mais correto seria conveniência muçulmanos cristãos e judeus geralmente trabalhavam juntos somente quando servia seus propósitos e não por causa de um senso que superou obstáculos culturais e religiosos esse mundo é um grande exemplo da convivência pacífica entre as três religiões abrahâmicas então corta essa balela de que os muçulmanos colocaram cristãos lá porque eram tolerantes eu não sei quem fantasia mais esse pessoal aí ou Tolkien por isso autores renomados como o professor Nirenberg deixam claro que a ordem a onda luz só existia por causa da violência e por isso a famosa tolerância e convivência entre esses povos é uma grande mentira histórica dizer que algumas pessoas elogiavam a onda luz por causa dos palácios bonitos artes jardins e instrumentos musicais para dizer que essa era a realidade do lugar é apenas forçar descaradamente a história para se encaixar na sua narrativa como diz o professor Aaron Hughes se referindo exatamente a essa falácia de a onda luz e com todos os estudos e revisão da literatura apresentados aqui só cai nessa falácia ideológica quem quer e lembra que eu prometi para vocês que eu tinha algumas coisas interessantes e inconvenientes para citar sobre Rosvita aquela que falou tão bem do paraíso de andaluzia mas presta atenção no sentimento que ele fala porque vai até melhorar seu dia nas regiões ocidentais brilhava um belo ornamento do mundo uma cidade augusta orgulhosa de seu recém descoberto poderio militar uma cidade fundada por colonizadores espanhóis conhecida pelo famoso nome de Córdoba uma cidade rica conhecida por seus encantos esplêndida em todos os seus recursos transbordando em particular nas sete correntes do conhecimento e sempre conhecida por suas conquistas contínuas eu não sei como Roberto Carlos não fez uma música ainda sobre o paraíso de andaluzia tá vacilando hein Roberto quando você ouve essa descrição sendo narrada assim com tanto amor e sentimento você consegue imaginar a tia Rosvita andando pelas ruas de Córdoba visitando os palácios as oficinas de arte vendo cristãos muçulmanos e judeus jogando um baralho e tomando uma gelada no botequim mas e se eu dissesse pra você que a Rosvitinha nunca pisou na Península Ibérica peraí a página islâmica não te contou isso? pois é amiguinho alguém falou pra ela como era Córdoba e ela escreveu olha que coisa a esmagadora maioria das descrições da cidade de Córdoba foram feitas por pessoas que nunca pisaram lá ou então que viveram muito tempo depois da queda da cidade no século 11 descrevendo apenas relatos horários nostálgicos é exatamente isso que mostra a obra Cities, Texts and Social Networks de 400 a 1500 com a exceção de Ibn Halkal que visitou Córdoba em 948 e deixou sua descrição entusiástica nossa imagem de Córdoba vem largamente de obras escritas muito tempo depois que o califado caiu portanto o que temos são raríssimas descrições isoladas de períodos específicos feitas por viajantes o restante nas palavras dos autores são descrições posteriores feitas por emaranhados de materiais derivados de tradição oral e compilados para refletir o gosto do autor e seu propósito de escrita de qualquer forma a discussão na academia não é se Córdoba era bonita ou não se tinha palácios bonitos ou não o mito que eu quebrei no vídeo não foi Córdoba era linda o paraíso de Andaluzia a discussão aqui na academia que esse pessoal aí fica dizendo que foi a bendita da tolerância muçulmana em relação às outras religiões é que criou toda essa maravilha aí e isso é uma mentirinha agora prepara os ouvidos porque eles vão doer conversão ao cristianismo sobre os judeus sefarditas em massa sob pena de escravidão e morte o que fez com que muitos deles e também os cristãos partissem para convidar você não ouviu errado convidar o general berber e tal e que binziai para que os livrasse do reinado de Rodrigo onde que havia acabado de dar um golpe de estado no reino visível de Toledo usurpando a coroa e expulsando os descendentes do antigo rei de Tiza que havia morrido naquele mesmo ano de 711 o estado visibono era caótico brutal e vivia em constante guerra civil houve uma coalizão e aliança política entre muçulmanos judeus e cristãos locais para que aquela região saísse do regime visibono e integrasse o califado ou mídia baseado em Damasco algo consensual pois atendia as demandas políticas e religiosas locais se tivesse uma votação das maiores fake news em 2023 esse trecho aqui tinha que ir para final meus amigos poucas vezes eu vi uma sequência tão grande de mentiras por milissegundo quadrado eu desafio esses caras ou qualquer outra pessoa assistindo esse vídeo a mostrar uma fonte não precisa ser nem de 711 não pode ser de qualquer ano do século 8 inteiro que diga essa besteira de que os cristãos convidaram os muçulmanos a entrar na península ibérica e que queriam consensualmente fazer parte do califado muçulmano mas deixa eu contar uma coisinha aqui para vocês só existe uma fonte primária da mesma geração que presenciou a invasão muçulmana do século 8 é a linda crônica de 754 olha como as crônicas de 754 não deixam a menor dúvida parágrafo 52 Roderick direcionou seu exército contra os árabes e mouros enviados por Musa ou seja contra Tarik Ibn Ziyad e outros que já estavam há tempos invadindo a província e simultaneamente devastando muitas cidades portanto a invasão muçulmana já tinha se iniciado há tempos quando um dos nobres chamado Opa se aproveitou da situação e se aliou aos árabes que já estavam invadindo a Espanha para tentar ganhar o trono visigodo dos gevais olha como a história é muito mais bonita quando contada de maneira honesta e aqui a gente já quebra no meio essa mentira feia de que os muçulmanos invadiram a península porque foram convidados pelos cristãos e como mostra o professor Roger Collins na sua obra monumental Talvis e Gothic Spain de 409 a 711 que é sem dúvida a maior referência sobre o assunto o que fica claro ao lermos essas crônicas é que uma disputa de tronos estava acontecendo entre Roderick Áquila e Opa e que esse conflito acontecia enquanto os árabes já estavam invadindo e devastando uma grande quantidade de cidades ao sul Tarik já tinha invadido e já estava destruindo as cidades do sul há bastante tempo e a segunda falasse insana desses caras que a gente destrói aqui é que os cristãos queriam se integrar ao califado consensualmente para se livrar do governo visigordo mas sabem qual parte das crônicas diz isso? na seção chamada fake news medieval não existe absolutamente nada nessas crônicas que confirme que os visigodos queriam fazer parte do califado meu Deus do céu e a outra mentira que eles contam é que os cristãos queriam tanto ser governados pelos muçulmanos que abandonaram o rei Roderick para se aliar aos muçulmanos mas a crônica de 754 está aqui para desmentir essa besteira toda ela diz claramente que o exército desertou por ambições e rivalidades dos que buscavam o trono a crônica não diz em momento algum que o exército de Roderick se juntou aos muçulmanos para lutar contra Roderick prova disso é que lá diz que todos eles morreram na fuga o exército de Roderick fugiu por influência de nobres rivais que disputavam poder como mostra Roger Collins não existe em lugar nenhum essa história de que eles queriam ser governados pelos árabes meu Deus do céu os cristãos rivais é que queriam governar e se alguém ainda tem dúvida dessa leitura óbvia dos eventos vamos deixar o professor Collins resumir tudo para a gente a morte de Roderick certamente aconteceu no contexto de uma batalha contra as forças invasoras berberes e árabes e que pode ter sido resultado de traição por parte de alguns de seus supostos apoiadores sendo assim a intenção era afetar a mudança de governante e não em trair o reino para os invasores que por sua vez foram rápidos em se aproveitar da inesperada oportunidade de transformar uma invasão em conquista meus amigos o professor não deixou sobrar nada aqui então vamos parar com esse negócio de que os cristãos queriam ser governados pelos muçulmanos tá ficando feio já aí sabe a única coisa que sobra para esse pessoal é uma historinha árabe que essas páginas adoram citar de um nobre cristão chamado Julian que governava uma província da África e quis vingar sua filha que tinha sido estuprada pelo rei visigodo Roderick e foi pedir ajuda a Tarique mas sabe quando essa historinha apareceu pela primeira vez? na metade do século 9 ou seja 150 anos depois da invasão muçulmana e ela foi escrita sabe onde? no Egito pelo cronista Ibn Al-Hakam essa foi a primeira crônica árabe que cita brevemente a invasão muçulmana à Península Ibérica e a primeira que fala desse tal de Julian e sua filha antes disso esses personagens simplesmente não existem em lugar nenhum e até quem quer acreditar muito nessa historinha tem que forçar muito porque em nenhum momento o cronista diz que os cristãos queriam voluntariamente fazer parte do califado muçulmano só o que tem é um pedido de ajuda para uma vingança é por isso que o professor Roger Collins comenta que a historinha do Julian e sua filhinha não tem sentido algum e aqui o professor Collins já derruba essa outra babuzeira de que os mouros conquistaram a península rápido porque tiveram amplo apoio dos cristãos olha como o professor Collins destrói essa mentira aqui o desastre portanto resultou da morte do rei em batalha a primeira vez que algo assim acontecia desde 507 junto com a destruição de uma quantidade significativa da elite aristocrática alguns desses foram mortos em batalha e outros como mostra a crônica de 754 foram mortos em Toledo depois de terem tomado a cidade a perda do rei da capital e da aristocracia deve ter tido um efeito paralisante no sistema político portanto depois da derrota não havia outra alternativa se não aceitarem o tratado imposto pelos muçulmanos como aconteceu com Teodomiro na assinatura do tratado de Orihuela que as próprias crônicas de 754 mostram que foram tratados forçados e mentirosos sobre a população então eles não assinaram esse tratadinho porque estavam todos felizes e satisfeitos que agora os muçulmanos eram seus mestres não eles assinaram porque foram derrotados e não tinham outra alternativa então dizer que os cristãos partiram para convidar os muçulmanos a invadir a península porque queriam se livrar do governo visigodo e consensualmente fazer parte do califado é mentira e o professor Roger Collins termina de destruir esse argumento maluco no seu excelente livro no capítulo 5 confirmando exatamente a inutilidade dessas crônicas árabes sobre a invasão de 711 dizendo que as crônicas árabes mais antigas da conquista da Espanha datam do meio do século 9 e foram escritas no Egito deve ser destacado que elas não derivam de tradições orais confiáveis que as dê maior autoridade e ainda com respeito a essas fontes árabes sobre a invasão ele diz na página 138 muitas delas são muito tardias e são de maneira geral apenas elaborações centradas em materiais fictícios compilados na metade do século 9 e que elas acrescentam pouco ou nada no entendimento do que realmente aconteceu no ano de 711 e ainda atrapalham a busca desse entendimento mas não são só as crônicas árabes posteriores que são problemáticas quando falam sobre a invasão muçulmana não as crônicas cristãs posteriores também não são acuradas por exemplo as crônicas de Afonso III escritas no início do século X também distorcem muitos pontos e até mudam locais e figuras importantes quando tentam falar sobre a invasão e por isso de acordo com o professor Collins e o consenso acadêmico é que a melhor fonte para estudar a invasão conquista e contexto de Al-Andalus no século VIII são as crônicas de 754 e as crônicas de 754 dizem que essa página islâmica mente e pra caramba aliás a própria fonte que eles citam na página deles desacredita essas fontes árabes que foram escritas séculos depois tentando explicar como aconteceu a invasão muçulmana em 711 olha aqui o livro Christians em Al-Andalus fontes árabes dos primeiros séculos depois de 711 são coleções de contos que são frequentemente e claramente lendários poucas crônicas de antes da queda do califado sobreviveram e a maior parte do que é considerado como manual da história de Al-Andalus são coleções de contos compilados pelo historiador marroquino Alma Kari do século XVII e a obra é clara ao dizer qual é a única fonte mais segura a respeito do período da invasão islâmica a crônica de 754 é a mais detalhada e é isso que a torna o melhor registro desse período e olha que surpresa minha gente essa crônica não diz absolutamente nada sobre essa estupidez de que os cristãos que foram para a África convidar os muçulmanos e muito menos que queriam fazer parte do califado muçulmano meu Deus do céu o que que é isso os cristãos partissem para convidar você não ouviu errado convidar não você não ouviu errado não eles que falaram tudo errado agora presta atenção na descrição que a página faz aqui de como era o estado visigótico o estado visigódo era caótico brutal e vivia em constante guerra civil houve uma coalizão e aliança política entre muçulmanos judeus e cristãos locais para que aquela região saísse do regime visigódo integrasse o califado ou nida baseado na massa algo consensual pois atendia as demandas políticas e religiosas locais tem um caminhão de mentiras e distorções aqui vamos lá a primeira coisa que ele faz nesse trecho é passar uma ambivalência descarada um povo caótico e brutal que são os visigodos contra um povo organizado e tolerante que são os muçulmanos e assim ele coloca os dois povos em uma perspectiva de vilões e heróis levando as pessoas a acreditarem que a invasão muçulmana foi um ato necessário e bondoso para libertar aquele povo da opressão e tirania e parece que ele próprio acredita nisso não sei porque a DC ainda não criou a versão medieval da liga da justiça muçulmana meu amigo mas felizmente você não cai mais nesse conto de fadas porque você acabou de ver uma farta bibliografia que pisoteia esse clubismo infantil e o mais importante você viu que em nenhuma parte da única fonte primária contemporânea mostra a saisneira de que os cristãos pediram para os super muçulmanos os salvarem das garras dos vilões visigodos ali a gente só vê uma invasão brutal violenta e destruidora só mas nada mas ouvindo esse cara falando desse jeito qualquer um fica com a impressão que os visigodos eram bárbaros peludos que assavam criancinhas no espeto e a outra besteira é que eles não viviam em guerra civil não a guerra civil estourou apenas um ano antes da invasão muçulmana com a morte do rei Vitiza e só aí que a paz foi interrompida pela disputa de poder mas para a narrativa fofa dele funcionar ele não podia te contar que já fazia mais de 100 anos que os visigodos viviam em paz e estabilidade lá mesmo com o apocalipse que foi a queda do império romano e a completa reestruturação social política e econômica que a península passou por séculos mas os visigodos conseguiram em cerca de 200 anos o que os muçulmanos não conseguiram em 700 um povo unido e estabilidade política na península e não sou eu que estou dizendo isso não quem diz isso é o mais renomado estudioso da história dos visigodos na Espanha o professor Roger Collins a conquista árabe da Espanha colocou fim ao que em muitos aspectos foi um grande sucesso militar e unificação política da península ibérica por parte da monarquia dos visigodos nos séculos 6 e 7 e nunca mais com exceção dos anos 1580 a 1640 a península ibérica estaria sob uma única autoridade a conquista de uma monarquia estável com territórios razoavelmente definidos iniciou um processo de identidade étnica mas esse processo foi interrompido pela conquista árabe e fragmentação da unidade política que a península havia conquistado e embora os judeus continuassem sendo discriminados o código visigótico criado na metade do século 7 influenciou a Europa Ocidental inteira e com ele acabava a segregação legal e étnica que existia há séculos entre romanos e visigodos sob esse código todos teriam a mesma lei e seriam hispani embora o termo visigodo continuasse existindo em crônicas posteriores portanto nas palavras do próprio doutor Collins a invasão dos muçulmanos não trouxe liberdade e estabilidade à península mas sim a destruição das instituições políticas e sociais criadas pelos visigodos no século anterior e comparando as fontes primárias da invasão muçulmana à península ibérica com a historiografia moderna é impossível chegar a outra conclusão olha a própria fonte que eles citam na página deles contradizendo na cara essa mentira velha em Andaluz os conquistadores islâmicos dependiam de administradores nativos porque as instituições políticas dos conquistados eram mais desenvolvidas do que a de seus mestres as conquistas culturais da Espanha visigótica são refletidas em sua influência no resto da Europa os conquistadores por outro lado eram uma mistura de berberes e árabes tal grupo não estava em posição de dominar a vida intelectual da península a confiança na superioridade da cultura islâmica cresceu em consequência do contato que o califado de Córdoba tinha com os centros intelectuais do oriente a própria fonte dos caras contradizem eles na lata ou seja mesmo passando por um período de conflito interno os visigodos eram intelectual política e socialmente mais avançados que os invasores muçulmanos aí imagina que sentido faz os cristãos irem lá na África procurar ajuda daqueles atrasados e desorganizados do tarique e seu bando para organizar a vida na península ibérica que era mais avançada do que os árabes isso só faz sentido na cabeça deles mas sabia que quase 500 anos antes da rosvita dizer que ao andaluz era o ornamento do mundo uma outra pessoa já tinha dito que o reino dos visigodos era o ornamento do mundo também e o melhor de tudo uma pessoa que nasceu e viveu no reino visigodo ele é o arcibispo visigodo Isidoro de Sevilha que viveu no século 6 e 7 olha as palavras dele sobre as terras da Espanha na sua obra do século 7 a história dos godos vândalos e suevos de todas as terras ao oeste das índias você Espanha ó sagrada e sempre fortunada mãe de príncipes e pessoas é a mais linda corretamente você é agora a rainha de todas as províncias de onde empresta sua beleza não somente ao ocidente mas também ao oriente você é o orgulho e o ornamento do mundo a parte mais ilustre da terra de onde os povos góticos são gloriosamente prolíficos jubilando e florescendo grandemente só eu acho que com essa emoção toda que eu acabei de narrar esse relato o Roberto Carlos também poderia fazer uma música chamada o paraíso dos visigodos e essa mesma ideia de paz prosperidade e riqueza do reino visigodo é confirmada de novo na crônica de 754 que era da geração que ainda vivia sob o reino visigodo e comparando com a dominação muçulmana antigamente a Sé Patrícia e sempre a mais opulenta das cidades cidade acostumada a dar os seus primeiros frutos ao reino dos visigodos mesmo assim eu não acho que o reino visigodo seja um paraíso não mas pelos relatos e crônicas dos cristãos ao longo dos séculos de dominação e violência dos muçulmanos tinha muita gente com saudade da época dos visigodos hein colocar essas fontes lado a lado só serve para derrubar cientificamente esse senso comum absurdo de que o Al-Andaluz era um lugar de tolerância e paz por isso ele é e vai continuar sendo apenas isso um mito esse negócio do paraíso de Al-Andaluz mexeu tanto com a mente da galera que até Osama Bin Laden já escreveu sobre isso e políticos tem usado isso em seus discursos como o próprio Barack Obama já fez todos esses autores e as fontes primárias estudadas aqui mostram que a chegada e permanência dos muçulmanos na península ibérica não foi marcada por paz tolerância e convivência entre os povos mas sim por períodos de violência generalizada e violência diárias como os autores e todas as evidências deixam claro essa convivência pacífica é apenas um pensamento utópico fantasioso e politicamente enviesado não à toa a maior parte das crônicas cristãs deixam claro que os muçulmanos eram invasores e inimigos então como você viu esse era o pensamento medieval não o pensamento moderno de historiadores ocidentais preconceituosos agora já chega né esse vídeo aqui é a prova que eu posso destruir qualquer um desses vídeos respostas que essas pessoas desonestas costumam fazer em relação ao meu conteúdo só que eu não preciso e nem tenho tempo para ficar fazendo isso senão não faço mais nada da minha vida eu paro de produzir conteúdo deixo de cumprir meus compromissos com meus patrocinadores e ao invés de eu levar um conteúdo divertido e que inspira vocês a quererem aprender mais eu só vou contribuir para a internet continuar sendo esse campo de batalha imbecil que ela se tornou e eu não quero e nem preciso fazer parte dessa cultura estúpida então é isso vídeo gigante para vocês eu espero que ele ajude vocês a entender melhor toda essa complexidade e a questionarem muito mais as fontes antes de tomarem conclusões e esse vídeo é mais uma prova para vocês que apesar do meu humor e do meu sarcasmo todos os meus vídeos são muito bem pesquisados planejados e embasados cientificamente aliás esse vai ser o último vídeo que eu faço sobre mitos muçulmanos porque aqui senhoras e senhores a gente já tem uma farta evidência e muito bem documentada para ir contra todas essas narrativas flagrantes o Braguinha está em paz e vocês também podem ficar então fechamos aqui espero que vocês tenham gostado e aprendido com mais esse vídeo e a gente se vê no próximo brasão de armas até mais e aí e aí